Como uma mesa farta especial Preparada no deserto Como água fresca do manancial Vinda no momento certo Como chuva que cai em pleno verão Faz brotar uma semente Assim brota as promessas do Senhor Na esperança do crente Deus faz assim Eita glória Deus faz assim É amor, Deus faz assim Bom dia meu amor Bom dia meu amor Hoje é sábado quanto? Sábado 25 25 de fevereiro de 2023 É sim, sábado Deus faz assim Vela por nós Um abraço Beijo nas nossas ovelhinhas queridas Ó É, mas tem que ser o nosso Ó, ó Cheio, cheio, cheio Nosso coração cheio de amor e de carinho por vocês Nossa gratidão a Deus Um abraço Queremos pedir para você se inscrever aqui no canal E compartilhar esta mensagem com esta oração da manhã Neste sábado dia 25 de fevereiro É, alcance vidas Assim como você tem Vamos falar sobre o que amor? Vamos falar sobre a justiça de Deus Deus é justo, fiel Você sabia que o mundo anseia pela justiça de Deus? Verdade O mundo pede pela justiça de Deus Por quê? A justiça dele é justo Porque o mundo é muito injusto socialmente e de todas as maneiras E nós sabemos que a palavra de Deus diz em Isaías 64 Que a justiça do homem é trapo de imundícia É sim Para Deus não tem valor Deus ele é amor, mas também é justiça, né? E ele é sempre justo Nunca age de forma desonesta Deus trata todos de igual maneira Não é porque nós somos filhos de Deus Que vamos ter a mãozinha de Deus passando em nossa cabeça E nos inocentando Quando na verdade nós precisamos Receber a justiça correta Aí o nosso Deus é o Deus que não Amor, vou deixar o microfone mais para pertinho de você Só um pouquinho Pronto aí Vamos ler aqui amor O Deus que não erra Romanos capítulo 1, versículo 17 Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus Uma justiça que o princípio ao fim é pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé Glória a Deus A palavra de Deus também diz lá em Hebreus 10, 38 O meu justo viverá pela fé e se ele recuar uma alegria na minha alma por ele E a justiça de Deus é que nos faz crer que Deus não falha Deus não tarda, Deus não erra Às vezes não é expressão popular As pessoas dizem assim Deus age certo por linhas tortas Não, Deus nunca age por linhas tortas Olha aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 que está escrito Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas Perfeitas E todos os seus caminhos são justos É Deus fiel Que não comete erros Justo e reto Ele é Oh, aleluia Justo e reto Ele é A palavra está dizendo que Deus não falha E nós sabemos que ao longo da história da humanidade Muitas foram as injustiças praticadas Especialmente contra o povo de Deus Se você for olhar a história dos discípulos de Jesus Cristo Muitos pagaram com a vida por falar de amor Por pregar justiça Dos discípulos que andavam com Jesus Ficou fora do viés do martírio Somente João E Judas, porque Judas tirou a própria vida suicidando-se E João, porque Deus o preservou pela passagem na ilha de Pátimos E ele morreu bem velhinho sendo pastor em Éfeso Porque Deus fez com que ele superasse Aquele calor terrível daquela ilha vulcânica do Mar Encheu E aquele frio terrível à noite naquele lugar Mesmo na sua avançada idade O homem que mandava lá em Roma Não conseguiu sobreviver a João Ele morreu e João ficou Para ter o livro da revelação do Apocalipse Para passar para nós Jó capítulo 37, versículo 23 Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso Exaltado em poder Mas em sua justiça E retidão Não oprime ninguém A justiça de Deus não oprime ninguém Aleluia A justiça de Deus não condena inocentes Como também não absorve culpados A justiça de Deus é sempre correta Olha aqui Salmo 9, versículo 8 Ele mesmo julga o mundo com justiça Governo os povos com retidão Oh, aleluia Olha o que diz o Salmo 33 Sobre como Deus ama a justiça Ele ama a justiça e a retidão A terra está cheia da bondade do Senhor Glória a Deus Você está vendo que Deus sempre exalta a sua justiça E fala da alegria de Deus por fazer justiça Glória a Jesus Nós temos aqui no Salmo 36, no versículo 6 A tua justiça é firme como as altas montanhas As tuas decisões insondáveis como o grande mar Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais Oh, aleluia Preserva os homens e os animais E a palavra de Deus nos diz que nós somos resgatados Aleluia Quando sofremos injustiça aqui na terra Deus nos resgata com a sua justiça Salmo 71, versículo 2 Resgata-me e livra-me por tua justiça Inclina o teu ouvido para mim e salva-me Oh, aleluia O salmista está dizendo salva-me, Senhor, das injustiças Olha o salmista no Salmo 71, versículos 15, 16 e 17 O que ele fala? A minha boca falará sem cessar da tua justiça E dos teus incontáveis atos de salvação Falarei dos teus feitos poderosos, oh soberano Senhor Procamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça Desde a minha juventude, oh Deus Tens-me ensinado E até hoje eu anuncio as tuas maravilhas Louvado seja o nome de Jesus Amados queridos Existem muitas nações Governadas por tiranos Por homens que para manter o poder Aprisiona, mata, destrói famílias Oprime seus opositores Deus com a sua justiça não oprime ninguém Ele apenas aplica a sua justiça Aleluia E nós conhecemos na história da humanidade, amor Muitos homens Que foram tiranos Que fizeram a sua própria justiça E perderam Porque Deus não deixou eles Fazer aquilo que eles queriam Porque Deus estava dizendo Que Deus é quem manda neste mundo E a justiça de Deus Alcançará todo aquele Que de uma maneira ou de outra Vai agir de forma incorreta Veja Isaías capítulo 64 Versículo 6 Olha o que diz aqui Pois todos nós somos como o imundo E toda a nossa justiça como trapo de imundeça E todos nós marchamos como a folha E as nossas iniquidades como o vento nos arrebata Aqui além de Deus falar da injustiça do homem Ele fala da fragilidade do homem A palavra de Deus diz que nós somos como a erva Nascemos Aleluia Verdade Florimos né No caso das plantas de flores Murchamos e morremos Ele está dizendo Além da sua justiça ser fraca Você não é eterno É Deus chamando a atenção Por isso que nós temos que amar A justiça de Deus Amar aquilo que Deus faz Porque Ele é reto Ele é santo E Ele vai fazer sempre aquilo que agrada ao coração dEle Aleluia Por isso que nós vamos orar agora E na nossa oração nós vamos pedir que Deus faça justiça É a nossa contratação Ontem no culto do lar Uma irmã participou Dizendo que estava vendo o filho dela condenado pela justiça inocentemente Condenado a 17 anos de prisão E o próprio advogado disse para ela Seu filho foi condenado inocente Existem muitos Muitos que foram condenados Apenas pela análise e pelo olhar do homem E estão pagando na prisão por crimes que não cometeram Nós vimos pessoas que passaram muitos anos presas Mas existem outras que estão presas na justiça do homem Fazendo injustiça e achando que estão sendo justos Existem outras que estão presas nas filosofias dos homens Nas correntes políticas dos homens Nos pensamentos filosóficos Tem ou não tem? Então vamos pedir a Deus liberdade e justiça de Deus Para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz o coração Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós sabemos, Paisinho querido, Deus amado, que o Senhor é santo É justo É perfeito Nós queremos orar aqui, Deus, por todos que estão aprisionados Sim, Senhor Aprisionados nas cadeias Nas prisões, nas penitenciárias Também os que estão aprisionados pela injustiça do homem Não só a justiça da jurisprudência Mas a justiça que faz injustiça social Aleluia Onde alguns possuem muito e outros não tem nada Deus, nós podemos ver nos moradores de rua Vítimas de uma sociedade, às vezes hipócrita Mas nós queremos pedir que o Senhor faça a justiça O Senhor fez a justiça na parábola de Lázaro e do homem rico O mendigo Lázaro foi descansar no seio de Abraão E o rico foi se atormentar A Tua justiça prevaleceu Que a Tua justiça prevaleça em nossas vidas Que o Senhor possa visitar os corações dos juízes, dos promotores Dos advogados, delegados, policiais Senhor, de todos aqueles que são braços da justiça humana Que possam agir com justiça E sabendo que um dia eles também serão julgados E estarão na Tua presença para prestar contas com o Senhor Visita, Pai Os patrões que são injustos Que pagam miseráveis salários E exigem que seus funcionários trabalhem como se fossem para morrer Oh Deus Tu és o Deus que fala ao coração Mostra para os homens, para as mulheres Que a Tua justiça virá e não tardará Que um dia todos estarão diante do Teu grande trono Para ser julgado implacavelmente por um Deus que é incorruptível Que é justo e que não perdoa aqueles, meu Pai Que cometem erros, humilham, oprimem e matam aqueles que precisam Pai Liberta também os que estão presos nos vícios Das drogas No vício do adutério Os que estão presos com vendas nos olhos Sem enxergar a Tua beleza Sem enxergar o Teu sacrifício Os que estão aprisionados Vendados seus olhos pelo Deus desse século Como diz a Tua Palavra Ah Deus, Deus, Tu és Deus Visita as famílias Que sofrem por causa da injustiça Até os pais de famílias, Pai Senhor Que deixam suas famílias sofrendo Para gastar o dinheiro que ganham com pessoas Que não tem nenhum compromisso com eles Que são injustos para com seus filhos Para com a sua esposa Para com a sua família Abre os olhos Mostra a verdade É o que nós te pedimos, meu Paizinho E já agradecemos No santo e poderoso nome Do Teu Filho amado, Jesus Cristo Amém Amém, igreja Igreja Santa Daqui a pouco, sábado, hoje Tem culto no lar Sim Você está bonita de azul Deixa eu fazer uma pergunta para você De azul Tu quer eu para tu? De azul Tu quer eu para tu? Eu quero Quero, me acredite Opa, ia cair, viu Quero sim Quero sempre ter você Bom dia, bom dia Você é um presente de Deus na minha vida Você também Nosso coraçãozinho Nosso bem aqui, ó É Coraçãozinho cheio de amor por vocês e por Jesus Deus abençoe, viu Fica na paz A gente se encontra daqui a pouco Mas não se esqueça de se inscrever E dar o seu joinha Já entre dando like Para ajudar o crescimento do canal Faça a obra de Deus junto conosco Fica na paz Deus abençoe até daqui a pouco No culto do lar Amém